e fala galera seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal pessoal no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês fazendo o tratamento da do ácaro da banana que eu mostrei a vocês no vídeo anterior minha banana já estava afetada com o ácaro então vou mostrar a vocês o que era esse ácaro então no vídeo de hoje galera vou estar mostrando a vocês tratando tá bom pessoal para vocês tratarem esse ácaro aí vou usar aí um acaricida de contato ou seja onde eu irei a gente tá aí acabando aí com um ácaro a partir de onde eu chegar o veneno então a gente tem que dar um banho bem dado né na planta por baixo das folhas quando fica os ácaro por cima que é para atingir o máximo possível de de ácaro para gente tá acabando aí a planta então vou mostrar a vocês aí usando o produto aí na bomba preparando tá bom galera e depois em seguida pessoal da que a gente aplica o produto a gente sai removendo as folhas doentes tá bom galera deixar as mais verdes que tá mais saudável que ali o veneno já vai estar trabalhando e as bananas e as folhas que tiver já infectado amarelado a gente vai remover aí então acompanha a gente foi de hoje pessoal o vídeo praticamente vai ser esse é fazendo tratamento aí no ácaro vermelho tá bom galera então bora com nós aí com esse com esse vídeo bora fala galera tudo bom com vocês comigo tudo jóia galera como eu disse a vocês queria mostrar a vocês pessoal é fazendo tratamento para o ácaro ali na na plantação de banana galera ele tá usando esse a carecida aqui meu povo tá vendo o nome dele vou deixar na descrição na descrição do vídeo tá bom galera para você está se quiser procurar na sua cidade para tá utilizar utilizando tudo mais só que ele é uma carecida tá bom galera aí foi indicado tá usando 50 ml na bomba eu junto junto com os ele junto com espalhante galera para pegar mais na planta não é isso vocês podem estar usando aí o espalhante da qualidade que vocês preferirem eu uso junto então vou colocar 50 ml do produto aqui na bomba e irei mostrar para vocês aplicando lá na na roça tá bom galera e fala meu povo então galera já tô aqui na roça tá vendo meu povo já tô aqui com a bomba já tá preparado aqui para a gente fazer aqui o tratamento aqui nessa plantação tá bom meu povo então primeiramente iria ensinar eles iniciar aqui passando aqui o produto na lávula completa então depois que eu passar o produto na na folha da banana completa galera aqui que é um como ele é um produto de contato depois que eu passar aqui na no pé da banana pessoal é indicado que a gente também passa a removersão a remover as folhas aqui já tá completamente afetada tá bom meu povo então irei mostrar vocês aí também eu fazendo esse trabalho logo vou mostrar vocês aqui eu fazendo esse aqui a bomba a gente molha as folhas por cima todas elas então pô molha elas por cima e o mais de cada índia pessoal do que sim é passar em cima beleza mas mais importante é você passar aqui embaixo molha as folhas todas elas por baixo sem agonia sem pressa de terminar logo o serviço tá bom galera olha com a mão só aqui não é muito fácil não que com um ia levantando e a outra vou passando mas o que vale é o serviço ficar aqui bem feitinho galera para que a gente tenha certeza aqui que o produto pegou totalmente na planta totalmente tá vendo meu povo olha então a gente faz esse tratamento devagar sem pressa eu já tô pensando na tua mão que é para bombear aqui a bomba já ficou mas já deu para vocês perceberem aqui que a gente tem que molhar o pé aqui pessoal as folhas por cima por baixo completamente deixar o pé assim totalmente molhado como já fiz nos outros aí tá vendo galera pronto galera logo após galera vocês fizeram aí o tratamento aí com um acaricida né que vocês deram o banho na banana de vocês aí vocês vão ter que não na mesma hora não no mesmo dia galera eu já aqui já é o próximo dia e fiz esse serviço ontem né de banho na banana aí deixei ele agir um bocado aí nas folhas folhas doente não doente para ser geral não é isso então hoje galera eu vou estar removendo aí a as folhas totalmente doente galera essas verdes que estão verdes que ainda estão com ácaro eu não vou remover porque eu tô fazendo tratamento já parei para isso já né essas verdes assim elas estão com ácaro mas eu vou deixar porque ela vai se recuperar porque eu já fiz o tratamento agora essas doentes aqui que tá com ácaro e a prota não necessita mais dela eu vou tirar tá bom pessoal vou sair removendo e remover do sítio porque modos os insetos só deixar aqui no terreno ela vai acabar é voltando o ácaro aí para bananeira tá bom galera então eu não vou conseguir fazer aqui com a mão só pessoal porque uma moto segurando e a outra tô com a faca olha vou tentar fazer pelo menos um pé aqui para vocês verem como é que eu faço as folhas doente essa daqui galera olha então totalmente amarelada aí eu vou com a faca olha só vou cortar as secas eliminar eliminar ela aqui da roça vem galera no caso do irmão vou fazer aqui também deixa essas assim que elas ainda recupera tá bom galera vou fazer isso na roça completa e em seguida pessoal irei tá catando essas folhas vou deixar assim depois vem catando ela porque o maior transmissor pessoal é os insetos tá bom meu povo é um inseto que faz que passa de uma banana para outra também especialista fala que também com o vento pessoal esse ácaro pode passar de uma plantação para outra tá bom galera então é esse foi o vídeo de hoje tá bom meu povo espero que vocês tenham gostado mais um aprendizado aí para quem não não sabia tá bom meu povo sobre esse esse fungo esse ácaro que dá na maneira que pode tá até afastando aí sua plantação então para fazer os tratamentos direitinho para que a gente chega e tirar aí banana aí de qualidade tá bom galera chega aí no fim da da lavoura centro de cabeça então vou continuar meu trabalho aqui o vídeo vai parar por aqui pessoal praticamente deu para todo mundo entender o que eu quis dizer o que eu quis explicar passar para vocês aqui no vídeo de hoje elas abandonando lá de baixo pessoal tom super afetada mas também em causa também aí que a terra tá muito chacada moda chuva uma semana só de chuva então as partes de baixo perto das da lavagem acaba ficando assim mesmo azedando a parte de cima como tá mais bonitinha a gente fez a adubagem nela então quando eu enterar os 15 dias da adubagem pessoal e mostrar vocês o resultado da do baixo tá bom o saco do adubando tá aqui o vídeo 1020 que eu fiz adubo essa semana adubagem então quando deu uns 15 dias eu faço o vídeo aqui mostrando para vocês aí como é que ela tá aqui essa a apresentação tá bom galera então acompanha nós aí para mais vídeo sempre acompanhando aqui a gente então como colocando vídeos aqui na no canal tá bom galera fica todo mundo com deus até o próximo vídeo e tchau galerinha valeu